Oi pessoal, fazendo esse vloginho aqui, esse videozinho, para desejar para vocês um Feliz Natal. Agradecer todos os novos inscritos, os inscritos antigos, que o meu canal é um canal simples, tá? Agora, ano que vem, estou com a nova, talvez, se terem novidades, tá? Estou tentando convencer uma amiga a fazer um canal, mas ela não quer fazer sozinha, que eu participo junto com ela, e ela é uma pessoa muito elegante, eu estava sugerindo para ela fazer um canal com dicas de maquiagem, de moda, que ela é uma pessoa muito elegante, muito chique, e também com dicas de turismo, sabe? Dicas culinárias, enfim, mil dicas em geral, porque ela mora aqui também em Newark, mas ela trabalha em Nova York, então ela sempre tem, assim, passeio, dar uma passeada lá para Nova York, né? E vamos ver se ela vai realmente topar a gente fazer esse canal. Eu queria que ela fizesse um canal, se ela apenas filmaria ela, que ela falou assim, ah, você pediu me filmar, e eu percebi o que eu faço aqui sem ninguém me fumar. Só uma vez que eu pedi para o Jorge me filmar aqui, mas foi mais ou menos um desastre, sabe? Um vídeo que eu fiz da panela de elétrica de arroz, até que teve bastante visualizações, mas aí vamos ver para o ano que vem, né, gente? Eu estou com bastante fé que o ano que vem as coisas vão estar melhores por aqui. Eu não sei como é que está sendo o Natal aí na cidade de vocês aí no Brasil, o lugar do mundo que você mora, que eu tenho seguidores de outros países também. Então, aqui o Natal está super fracassado, pelo menos aqui na cidade de Newark está um fracasso total. Gente, as lojas estão vazias, as ruas estão vazias. Muita gente com medo, assim, de ser deportado, sabe? Então, tem gente que... Fiquei sabendo de uma pessoa aí, sabe? Que eu não sei nem o nome, Mas uma amiga comentou, com a cliente da loja dela lá, falou que guardou uma caixinha, sabe? O passaporte atualizado e tudo, com o dinheiro lá guardado, reservado nessa caixa, e entregou para uma pessoa, a amiga de confiança dela, que é cidadã americana. Para caso, se aconteceu o pior aí, aconteceu alguma deportação, ela foi presa, sei lá, a pessoa poder ajudá-la, sabe? Apagar a fiança, resolver algumas coisas lá. Olha como é que as pessoas estão temerosas. Eu acho, assim, que você ficar pensando o pior, sabe? Ficar pensando muita coisa negativa, acaba atraindo coisas negativas. Eu tiro por mim mesma. Às vezes eu fico, assim, meio desanimada, que é normal no inverno aqui, sabe? Que é mais esse fim de ano que está sendo, assim, bem diferente para a gente, porque o comércio está bem desanimado, as minhas vendas caíram muito mesmo. O ano passado eu estava vendendo mais de 500 dólares nesse mês de dezembro, sabe? Nossa, novembro, dezembro, eu tive boas vendas também de janeiro, tudo. E esse ano está bem fraco aí com o negócio do governo Trump. Eu notei, assim, que esse Natal, de todos os Natais que eu já passei, está sendo mais desanimado aqui na cidade. O pessoal está com muito, em clima de muito, assim, pessimismo, entendeu? O pessoal está com medo de fazer as compras, até de sair na rua, de fazer compras na rua. Às vezes de ir para a rua, né? E ter alguma batida de imigração e a pessoa ser presa. É lamentável, né? Então, mas eu acho, assim, eu sou aquela pessoa que gosta sempre de pensar positivo, se possível, entendeu? Às vezes, quando acontece, como eu falei, que isso é normal, eu sou ser humano, a gente não fica o tempo todo pensando positivo. Se a pessoa falar isso é mentira, mas às vezes me bate um desânimo. Aí, quando eu começo a pensar muito negativo, o que acontece? Acaba acontecendo coisa negativa. Eu penso assim, gente, eu não vou vender bem esse mês. Estou desanimada. Aquela pessoa não vai me pagar. O que acaba acontecendo? A pessoa acaba me enrolando, pega o produto. Por exemplo, eu estou com um produto aqui, uma cliente que pediu 10 kits, né? De produtos para o Natal. Aqui vem três produtos. Minha caixa é linda, maravilhosa. Ela já marcou umas três ou quatro vezes de pegar comigo. Já chegou o produto da campanha 26. A venda foi da campanha 25. Ela não pegou comigo, entendeu? Mas por quê? Eu fiquei meio assim, com o clima que está aqui na cidade, quando as pessoas estão negativas, desanimadas. Eu fiquei pensando, ela não vai pegar esse produto comigo. Foi o que aconteceu? Até hoje ela não pegou. Então, é mais fácil você pensar coisa negativa do que coisa positiva. Fica difícil também, quando você vê ao seu redor um monte de pessoas com pensamentos negativos, com o que está acontecendo. Você sai na rua para comprar alguma coisa, e o que você vê? Você vê as lojas vazias, até os cafés e restaurantes e lanchonéis são vazios. E você vê que as pessoas estão animadas para o Natal, igual os anos anteriores. Tem gente agora com mania, ah, mas Jesus nasceu 25 de dezembro, porque agora estão assim, né? Todas as pessoas ficam encrencando e contestando e tudo. Gente, mas eu fui educada sim, acreditando que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas eu vou seguir o que eu sempre segui, entendeu? Não vou nessa modinha aí que está agora, não. Mas aí com esse negócio, tem as pessoas chatas que falam, ah, eu detesto o Natal, eu detesto essa época de festa de ano novo, e papapá. O que é que é esse discurso mais chato, sabe? É tudo comércio, que não sei o quê, você des conta. E o pessoal faz isso mesmo, fica naquele negativismo, e a gente tem que tomar o quê? Muito cuidado para não ser atingido por esse tipo de negativismo. Eu não sou aquela pessoa que fica, chegou dezembro, já fica logo pensando no outro ano, que o outro ano vai ser lindo, maravilhoso. É lógico que a gente, quando está terminando o ano, né? A gente começa a pensar como será o novo ano, e com esperanças que o novo ano seja melhor do que esse ano que está acabando. E às vezes a gente acaba de viver aquele dezembro, às vezes acontecem muitas coisas inusitadas e maravilhosas no mês de dezembro, mas a gente já está lá com aquele pensamento no outro ano que vai começar, e esquece de aproveitar, né, gente? E é que negócio de ficar com o mau humor. No mês de dezembro, falando que detesto essa data, que é data comercial, eu não vou dar presente para ninguém, não vou dar nenhum cartão de Natal para ninguém, e a pessoa começa a reclamar, reclamar, entendeu? A não ser, gente, que tenha morrido um parente ou um amigo muito querido no mês de 2016, foi bem difícil para mim, porque morreu um amigo nosso aqui, que era até meu vizinho aqui da minha rua, que tinha mudado para a nossa rua, ele morreu no mês de janeiro, foi bem pesado, em 2016, entendeu? Em fevereiro morreu a minha cachorrinha Bianca, então foi bem pesado. Agora, esse ano, graças a Deus, não aconteceu as tragédias que aconteceram, não, sabe? Que é um passado, foi terrível. A morte desse meu amigo de câncer, e a morte da minha cachorrinha, que morreu assim, de repente ela adoeceu, foi muito rápido, nem fiquei sabendo de que ela morreu. Ela tinha ficado muito doente, 2015, 2016, foram terríveis, porque em 2015 ela tinha ficado muito doente também, quase que ela tinha morrido, e quando foi em 2016, em fevereiro, ela não resistiu, ela ficou doente de novo, e foi muito rápido, nem deu tempo de eu acudir, então, nossa, para mim, 2016 foi, sim, o pior ano, depois de 2009, que foi o ano que meu pai morreu. Esse ano também, de 2009, foi barra pesada para mim, meu pai faleceu em abril, e todo mês de abril, dia 6 de abril, eu fico bem baixo astral, entendeu? É impossível evitar o baixo astral do mês de abril, e agora é o mês de fevereiro, né? Porque agora, esse ano de 2017, fez um ano que a minha cachorrinha morreu em fevereiro, um ano que o meu amigo morreu em janeiro, e aí vou ter esses dois meses aí, janeiro, fevereiro e abril, para poder ficar lembrando, as coisas tristes, porque, ai, como é triste a morte, né? Eu acho super triste a morte, eu nem tenho medo de morrer, não, mas eu não gosto de morte de amigos e cachorrinho, não. Ou cachorrinhas, né? Animais, né? De maçã. Mas é isso, para 2018, estou com esperança que as coisas melhorem aqui, porque ganhou agora um governador democrata, para New Jersey, e vamos ver se melhora as coisas para o lado dos imigrantes. Eu não entendo como é que um estado que tem mais imigrantes aí, um dos estados que tem mais imigrantes, cederá que tem mais imigrantes aqui nos Estados Unidos, que é o estado de New Jersey, tendo um candidato republicano, agora o pessoal ficou com a mão na consciência e resolveram eleger um candidato democrata, espero que ele faça alguma coisa para os imigrantes aqui, para o pessoal que é indocumentado, poder tirar a carteira de motorista aqui no estado de New Jersey, não ter que ir para outro estado para tirar a carteira de motorista. E outros benefícios que o pessoal aqui merece, porque os imigrantes, os Estados Unidos é igual o Brasil, muitos imigrantes são os imigrantes que tocam esse país aqui, porque o país que não tem zero imigrantes, ou quase não tem imigrantes, geralmente o país pode ter muitas riquezas, mas acaba que não fica um país industrializado, aqui é um país industrializado, de primeiro mundo, e, sei lá, fica tendo indústria, fica tendo várias coisas, porque quanto mais pessoas animadas para trabalhar e tudo, e sejam empreendedores, porque geralmente os imigrantes são empreendedores, o que vai acontecer? O país vai progredir. Então, esse 2018, eu estou com esperança, apesar que o Trump vai continuar lá, com certeza, mas vamos ver, se o governador democrata vai conseguir fazer alguma coisa para o New Jersey, porque o presidente sendo republicano, era bom se fosse na época do Obama, que aí o governo presidente democrata mais o governador democrata, a gente poderia ter esperanças de coisas melhores. Bom, mas vamos aguardar 2018, eu estou com bastante esperança, e 2017 não foi muito ruim, não. Não vou ficar reclamando demais de 2017, não, porque nessas adeus aconteceram algumas coisas legais. Foi um ano assim, não teve coisas muito inéditas, mas também assim, também não teve coisas muito desanimadoras, não. Então, é isso para vocês aí, um Feliz Natal. Fala aí como é que está sendo o Natal aí na sua região, como é que está o comércio, se o comércio também está desanimado, para quem vende avô aí no Brasil, para quem não mexe com algum tipo de venda de outros produtos, se vocês tiveram boas vendas, eu também estou desanimado, tipo aqui comigo que está sendo. Enfim, me fala aí como é que estão os preparativos, eu também por rever onde você vai passar o Natal. Eu provavelmente vou passar o Natal na casa de uns amigos que eu sempre passo lá em New Brunswick, provavelmente sim. Ano novo ainda não definimos, mas geralmente a gente gosta de ir para um restaurante, comemorar. Uma amiga nossa convidou para ir para a igreja dela lá, não sei, ainda tem dúvida, não acho que vai resolver. Ano passado a gente foi para a casa de uns amigos lá em South River, mas eu prefiro mais passar assim, lá no restaurante, gente, porque aí tem lá comida variada, mais variedade, tem uma música gostosa. O Palácio Europa costumava passar o Réveillon lá, mas tem uns dois anos que eles não fazem o Réveillon mais, não sei se vai ter, vou dar uma pesquisada lá no Facebook, ver se tem alguma coisa. É um ambiente familiar, vai mais pessoas de família, menos periquetes, vai crianças, pessoas com crianças e tudo. Ainda é uma música agradável, é uma música sertaneja, com a banda do Didi Martins. e lá no Palácio Europa, né? E o que tem mais? Tem uma mesada de comida de sal, tem outra mesada de doces variados, e depois não servem o café da manhã ainda. Então, é tudo gostoso, tranquilinho mesmo, não tem brigas, não tem nada. Aí a gente passa ali um momento agradável, né, gente? Vamos ver aqui, não sei como é que vai ser o Réveillon 2018, não. Vamos aguardar. Então, eu tô com muita esperança aí pra 2018, como todo ano, né? Como todo novo ano, eu fico com esperança de... as coisas acontecerem, que o Natal de 2018 seja melhor que esse 2017, que tá bem desanimado. Ok? Então, é isso. Beijos, bye, bye.